Vem na morte! Vamos salvá-la, pô! Esse é só fazer no rio, vai trabalhar lá, rapaz. Os tambor. O de Montesfábio, chega, eita minha Nossa Senhora. Olha, Rogério, a gente está chegando na fazenda aí, a bagaceira, está vendo? Olha, o sofrimento é grande, viu? Por causa de boi aí, voltando no tempo antigo, ué? Vendo aí, Rogério? A situação que nós passamos, passamos no riaco lá, nós vamos com o chambô, depois botar em cima no caso do boi de novo. O Rogério é seguro, nós saímos de casa, ué? Sem comer, sem nada, saímos de casa, era logo cedo, em seis e pouco, agora começamos chegando. Aí nós temos um saco ali, ó. Então, o homem forte aí, vai, quando é que isso aí é o... O nosso saco doante. Vem um lá, tá aí acabando de morrer, mas já chegando, ó. Ó, o Nordeste não é bicho de bruto, ó, é. Um trabalho desse, ó, é, espirar que é a caca de som, ó, ó. Não, 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 não. A moleza! Aí, ó, depois do sofrimento todinho, ó, nós já íamos fazendo um lanche, ó, nove e meia. A moleza toda riada, os caras. Sem comer aí, só comendo refrigerando aqui, a moleza que nós já merece. Mas nós íamos desistando, começamos foto. Se eu ir pra fazer as fotos, me pum? Se eu ir pra fazer as fotos mesmo.